Estou sabendo que você não me adora Estou sabendo que você vai me deixar Estou sabendo que você já vai embora O que será de mim agora De outros lábios eu não beijar Eu te amo moreninha Tu és toda a minha ilusão Mas por fosse tão malvada Me fazeu ingratidão Quando estava em teus braços Já sentei a outra casa É uma negra traição Já não sinto calor nos lábios teu Vou vivendo nessa triste solidão Porém um dia que você arrepender Pode voltar para meus braços Eu te darei o meu perdão Eu te amo E aí E aí Obrigado.